Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Que alegria ter você aqui no nosso canal hoje. Vamos iniciar com uma oração para nos prepararmos espiritualmente para o conteúdo de hoje. Feche os olhos, abra o coração e vamos juntos rezar. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos em tua presença. Pedimos que teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e corações para que possamos compreender profundamente a mensagem de hoje e aplicá-la em nossas vidas. Santíssima Virgem Maria, intercede por nós para que sejamos sempre fiéis aos ensinamentos de teu Filho. Amém. Hoje temos um conteúdo muito especial para você, católico fervoroso, ou mesmo para você que está apenas começando a explorar a fé católica. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas garanto que o que vamos discutir pode fazer uma diferença incrível na sua vida espiritual. Então, te convido a ficar até o final deste vídeo para entender completamente o que temos a compartilhar. Vamos mergulhar em uma questão que, embora simples, é extremamente importante. Quanto tempo devemos chegar antes da missa? Primeiro, é essencial saber que não existe uma norma específica da igreja que determine um tempo quantitativo exato, como meia hora ou 15 minutos. Mas a igreja nos oferece recomendações valiosas sobre o tempo qualitativo que devemos dedicar antes da santa missa. O que queremos aqui é encontrar um tempo suficiente para entrar em recolhimento e viver com toda a profundidade o Santíssimo Sacrifício de Cristo. Afinal, na missa, Jesus nos entrega seu corpo e sangue para a nossa redenção, para nos ajudar a entender melhor o exemplo inspirador do Padre Wellington de Castro da Arquidiocese de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele nos recordou em sua rede social no Dia do Padre que é comemorado em 4 de agosto os conselhos breves, simples e profundos de um grande santo, São João Maria Vianney, o cura das, que também é padroeiro dos padres, cuja festa celebramos na mesma data. Vamos refletir sobre os conselhos preciosos de São João Maria Vianney. Seria necessário sempre gastar pelo menos um quarto de hora preparando-se para ouvir a missa com devoção. Dedique ao menos 15 minutos antes da missa para preparar seu coração e sua mente. Esse tempo é fundamental para que você possa realmente se conectar com a celebração. Seria necessário chegar antes da missa para ter tempo de rezar um rosário. Rezar o rosário antes da missa pode ser uma forma poderosa de entrar em sintonia com Deus e Nossa Senhora preparando-se espiritualmente. Seria necessário humilhar-se de joelho esperante o bom Deus seguindo o exemplo do seu profundo aniquilamento no sacramento da Eucaristia e fazer o exame de consciência. Humilhar-se e fazer um exame de consciência são práticas essenciais para participar da missa em estado de graça com a verdadeira devoção. Além de São João Maria Vianney outros santos também enfatizaram a importância da preparação para a missa. Veja o que eles dizem. São Francisco de Sales disse é necessário preparar-se para a missa com a mesma diligência que se prepararia para encontrar-se com o próprio Jesus. Tenha um coração puro e uma mente focada. A pureza de coração e a concentração na presença de Jesus são essenciais para participar da missa com verdadeira devoção. Santo Afonso de Ligório aconselhou antes de assistir à missa procure ficar em silêncio e faça um ato de contrição pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Desta forma você estará mais preparado para receber a graça da Eucaristia. O silêncio e a contrição são práticas fundamentais para nos preparar para a missa permitindo-nos receber a graça divina com um coração arrependido e aberto. Santa Teresinha do Menino Jesus nos inspira com suas palavras. A missa é um encontro com Jesus. Chegar com antecedência e dedicar-se à oração nos ajuda a estar verdadeiramente presentes para Ele. A oração antes da missa nos ajuda a estar plenamente presentes e receptivos ao encontro com Cristo. São Padre Pio nos orienta chegue cedo à missa para que você possa passar algum tempo em oração silenciosa. Este tempo é precioso para preparar sua alma e seu coração para o sacrifício que está prestes a acontecer no altar. O tempo em oração silenciosa antes da missa é uma preparação essencial para nos unir ao sacrifício de Jesus no altar. Estes conselhos dos santos nos oferecem uma sabedoria profunda e atemporal. Preparar-se bem para a missa não é apenas uma questão de pontualidade, mas de estar espiritualmente pronto para encontrar Jesus e participar plenamente do mistério da Eucaristia. Antes de finalizar, quero fazer um convite especial para você que acompanha nosso canal. Conheça a nossa loja virtual Cantinho e Exua. Lá você encontrará produtos católicos todos com frete grátis para todo o Brasil. Acesse agora mesmo e descubra algo especial para você ou para presentear alguém querido. O link está na descrição. Espero que este conteúdo tenha trazido clareza em uma nova perspectiva para sua preparação para a missa. Lembre-se a nossa fé se fortalece quando vivemos cada momento com intenção e devoção. Se você gostou deste vídeo não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar para que esta mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares para que todos possam crescer juntos na fé. Temos muito mais conteúdos incríveis vindo por aí. para esclarecer dúvidas e fortalecer a fé católica. Fique ligado e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.